Davi, segunda rodada da Copa do Mundo Flair, a Argentina hoje enfrentou a Espanha, que jogão, hein, equilibrado, lá e cá, as duas equipes a todo momento buscando ataque, mas faltou vocês fazerem os gols, né, acabaram perdendo por 1x0, fala pra gente o que você achou do jogo, Davi? Achei esse gol. É, e por que não fizeram os gols, o que aconteceu? O chão tava marcando. A marcação tava forte, né? E você, como é que foi teu jogo? Aí jogou bem, poderia ter ido melhor, o que você achou? Foi bem? Foi, né? E essa faixinha aí na cabeça? É do Cobra Kai. Ah, do Cobra Kai, você gosta do Cobra Kai? Ah, que legal. Bom, próxima rodada o time tem que voltar a vencer, não é isso? Sim. Parabéns, viu, pra você, pra toda a equipe da Argentina, e vai dedicar pra quem essa apresentação de hoje? Meu irmão. Teu irmão? Qual o nome dele? João? Ele é mais novo ou é mais velho? Ah, quantos anos ele tem? Ah, que legal, ele vai ficar feliz, hein, Davi? Parabéns, viu, pra você e toda a equipe da Argentina. Obrigada.